Meu nome é Ademar Elis da Silva Júnior. Eu sou ex-aluno do curso de Técnica em Química da antiga Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, hoje IFRJ. Eu entrei em 1977 e me formei em 1979. Eu fiz graduação em Química na UFRJ, depois mestrado e doutorado na mesma universidade e pós-doutorado na Universidade Monash, em Melbourne, na Austrália. Eu também trabalhei como Técnico em Química na Sabesp, no estado de São Paulo. Trabalhei como químico também no Centro de Pesquisa da Eletrobras, aqui na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Minha experiência estudando aqui no IFRJ, na época que era lá dentro do Cefete Salsupov da Fonseca, foi extraordinária, pela liberdade que a gente tinha na escola, porque nós éramos responsáveis por nós mesmos, isso ficava muito claro, desde o início. Ninguém ficava cobrando a gente ficar na aula ou não, se a minha nota tinha sido boa ou não, mas se eu não me cobrasse, eu me afundava. Então, a gente aprendia que a responsabilidade era nossa e não do professor ou dos nossos pais e já nos preparando, então, para ser os profissionais que a gente tinha que ser. Isso dava a gente uma sensação que eu acho que nem na universidade eu tive, de me sentir gente, de me sentir valorizado, de me sentir que eu estava crescendo como pessoa. O IFRJ foi extremamente importante na minha vida pessoal e profissional, pelos amigos que eu formei, que são meus amigos até hoje, pelos laços profissionais que estudar aqui abriram, né? Então, eu tive muito contato até com outros ex-alunos de outras épocas e o fato de ter estudado aqui era sempre uma marca de qualidade e isso era muito interessante. Entrar para cá era difícil, sair daqui era difícil, mas uma vez que a gente tivesse enfrentado essa etapa, a gente parecia que estava carimbado na testa. Olha, você vale alguma coisa. Eu tenho colegas que foram ex-alunos nas mais diversas áreas, não só na área de química, né? Mas até repórteres, diplomatas que são ex-alunos daqui. Todo mundo diz que estudar aqui foi uma experiência muito legal e muito importante para tudo o que fez depois. Quando eu me voltei para a carreira de professor e aí foi uma coisa, assim, para mim, muito óbvia. No momento em que eu pensei, se eu vou trabalhar como professor, aonde eu quero trabalhar como professor. E a primeira instituição que veio à mente foi aqui, no IFRJ. Por quê? Porque era o local onde eu mais tinha gostado de estudar toda a minha vida.